Que roubada do Pedro, hein? Perdeu agora, não. Não perdeu ainda, não. Então, até falei pro pessoal tomar cuidado com aquele canto ali. Olha o capeta. Golaço! Achei que não faria. Um golaço, hein? Muito bonito o gol, fora da área. Quase aqui do meio do campo. Na verdade, eu achei que ele fosse colocar pro Bob, né?